Música Pessoas mais fortes que você tentaram e fracassaram Peste sereno o homem é bom Música Tá bobônica Música Música Que porra Eu sei que ele era mereiro Tá de boa Acerera, acerera Agora os carros tem um carro que é melhor que o outro Como é que é o negócio? Não, tudo é a mesma merda Tudo chega a 735 km por hora Caralho, é muito foda Oxe Bateu? Minha mulher chegou aqui e derrubou o copo Tive medo do caralho agora Caralho, é muito foda Música 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 E aí vai daqui ó E aí 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 Foi ganância Ganancioso Animal do homem Ainda bem que eu não joguei ó A pica que ia entrar aqui Jabul Ele tava ouvindo Já ganhou Por que você está indo em casa? Jabu eu tô indo em casa, porque é na casa Onde a gente fica feliz Jabu Nessa porra Quem mudou a nossa porta hoje foi o visitante Fui filha da puta JABUUUUU Forra! De fora, JABUUUUU Forra, JABUUU Vai tomar no cu, tu entendei autismo, filho da puta Espera aí Eu não falei do empate Eu não tô falando do empate não Olha aqui também Minha mulher deve estar mandando mensagem pra mim Pra eu ficar calado que eu tô gritando A minha batou aqui na porta já É por causa do chucaio Eu tô dentro aqui em casa Não tem ninguém pra bater Ô safado Olha o Renilson ganhando mil e quatrocentos contos Olha onde você tá aí, Renilson Ih, tá todo risonho ele, né, velho Meu amigo Ele tá no véi lá, ó Vai ganhar mais, ó Vai ganhar mais, ó Peraí, Vitor, tava te assistindo Sai daqui, cara Parece um doido Ô, velho Filha da puta, velho Ô, Vitor, você vai não ser você, velho 2.180, o Renilson Vamos fazer as nossas apostas? Bora Vai, Nip, sai a passar Pam, para, pam, pam, pam Pam Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau